Como é que é? Manos daqui Fred com mais um vídeo de Mafia 3 Vamos lá falar com o Donovan Homem está a cortar as unhas com o alicate? Acaba já Está a treinar para tirar uma bomba é isso? Está a cortar as unhas dos pés? Não As gânfias Olha o que ele está fazendo para nós Nos quartos, nossas casas Eu, por um, não me desculpe de se sentar e assistir a um cabalhão Que um cabalhão se torna com tudo que nós temos a respeito E o que é que você esperou fazer? Eu vou... Strangar aquele diabo, isso é o que eu vou fazer! Desculpe Não deveria usar esse tipo de língua Ele está pegando você tudo, Remy Você é muito mais importante para se encaixar em tudo isso É a situação desculpe? É claro, é Mas nada que ele está fazendo muda qualquer coisa Deixe Sal's men lidar Sal's men Olivia, as pessoas de este bairro esperam eu proteger eles Não as pessoas desculpadas Não, não, não Eu preciso responder a isso Eu preciso enviar a mensagem para aqueles n****s E os guineis Que aqui em Frisco Fields Nós cuidamos de nosso próprio Isso é um erro, Remy Você pode desculpar tudo que nós estamos trabalhando para Nosso modo de vida é ato E você acha que eu vou dar um desculpe sobre algum casino? Às vezes eu acho que você esqueceu que você não se esqueceu de vida em vida, Olivia Hum Um minuto ou mais tarde, Olivia chamou a Sal Diz-lhe que os amigos da União Souther Estavam procurando para você Se você chegar lá Eu tenho certeza que não será muito tempo antes de você ir para alguns deles Para que eles diga-lhes qual hole Remy está escondendo Sim Quando eu estou feito com aquele c**** Olivia está a próxima Se chegar em alguém como ela não vai ser fácil Entre os homens de Marconi e todos aqueles ricos e brancos que ela se torna com É que vai estar chegando um milho longe Eu tenho que fazer isso à minha frente, cortar as unhas Eu tenho que ir para você, come up with a plan Ok Eu vou olhar as nossas opções e come up with a plan O que está acontecendo com você? A saúde pessoal é muito importante A saúde pessoal é muito importante O que está acontecendo com você? São possuídos Encontro um diácono do sindicato solista Isso é mesmo? Muito longe ou não? Onde? Onde é um bocadinho? Onde é um bocadinho? Vamos dar gás nisto Gás, gás, gás É para virar para aqui Mas quer acelerar até se esquece de virar Está bem, está Não olhes ali para o mapa que não é preciso Para ter GPS Isto não é para aqui É aqui na outra debaixo Por que estou me enganando tanto Como é que anda esse Diácono Um Diácono Diácono Remédios Oh, WTF E agora Encontro um Diácono do Sindicato de Retaliação WTF O que é o teu gás, Zé? O que é o teu gás, Zé? O que é que eu faço isso? É, este já ficou Agora trazemos este mais um bocadinho Sai do carro, Zé? E os gás com a cena, maluco Fuck off, Zé! Vocês estão indo morrer, Zé! Pau chão, Zé! Epa, por que é que eu falho sem pista? O que é que eu faço? Tira-me esse gorro Onde ele está? Por favor, fique ali Onde ele está? Sou um almoço de frisco O que foi o inimigo de frisco O inimigo está subindo só como um sagrado Ele está colocando uma unidade de palco Estou a unidade de palco Estou a unidade de palco Todos os unidades de distância sejam adquiridos Estão a unidade de palco Estão a um arco Estão a um cara Estão a um cara Isto é impossível fugir daqui A polícia não vem! Só de verem que eu estava a apurar um daqueles, não sequer viam-me fazer nada! Ainda me vi onde agradecer! Ora bem, onde é que a gente anda metidos nestas serras agora? Oito! 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 Espera lá! Isto foi agora! Só rir! Agora que eu acabou! Não precisa de cabo para nada! Vai dar! Mortar esse peixe todo de pé! Onde é que isto é, meu? O fim do mundo que é te gaste de conta, né? O fim do mundo. O que é isto ? O que foi isto meu ? Mata o Rémi Duval Bora lá Podia evitar estes gajos não ? Esses assos que vêm para o M. Duvales Poder ir até oito e oito e oito Mas eu e vocês sabem quando É hora de nos pegar as nossas mãos É hora de nos coletar uns mesmos Alguns que se vestem uma das roupas Eles vão se separar Ou vão ficar e falar a noite toda? O que é que tu te esqueceste meu ? Ok Vamos ficar Esqueceste uma facadinha no bucho Foi o que foi O que é que eu tenho uma Sniper ? Porquê que eu ainda tenho uma Sniper ? Neste lugar, para proteger as virtudes e os valores de seu povo. Dê-lo a sua vida para manter a liberdade de seu estado. E para manter a ascensão da tida mongrel. Como é que é que é que faz isto? Dê-lo a cidade, Remi. Dê-lo os atletas e os atletas. Dê-lo os atletas e os atletas. Dê-lo os políticos. Dê-lo a nossa votação. Não me importe demais, homem comum. Ah, cara. Sério? Dê-lo. Dê-lo, dê-lo. Mais dinheiro. Não tem nada. Deixe-me lá. Deixe-me matar aquele gajo. Não fugias. O cara já morreu. A pistola está muito fraquinha. Não matas este aqui, hã? Quero dizer, matei-o a porrada foi? Executar a neutralização brutal seguro Nem percebi nada disto Está feito, eles ajudaram muito de boa O que é agora? O que é agora? Foda-se Ou vais morrer e me cospes sangue na cara Não sei do que tem jeito Fica a puta A escena horrível aqui em Frisco Fields é que um dos cidadãos mais prominentes, Remy Duval, foi morto. Em seu reporte, ele foi carbonizado e colocado em fogo. Vamos ver se podemos conseguir uma declaração da polícia Chief Wilson, você quer fazer um comentário? São aqueles cidadãos Cada último de eles tem que ser acertado e acertado Isso é muito legal, Chief Mas não tem que ser o cidadão de seus olhos, filho Vê uma olhada, tem uma olhada que está acontecendo É uma cidadão que está acontecendo Isso tens razão Nessa ai acertaste Não muxa Vim parar ao supermercado, mano Por que é que eu vim parar a um supermercado? Vá com o Donovan ao velório do Remy Cabe já, né? Tive o meu carro Tive o meu carro Hum, está bonito Parece um supermercado Parece um supermercado, sem carro É que eu estava a fazer Apenas se acertar Apenas se acertar Apenas se acertar Apenas se acertar Obrigado Apenas se acertar Apenas se acertar Apenas se acertar Apenas se acertar Van Tom Do Ram Uhang Forigoso Forigoso Perigoso Se não fazemos é o nossoаша Queens classify Oh Oh O que é que você está aqui a passar, man? O que é que você está aqui, man? Olívia está no clube do país. Vá, eu vou lutar você através do plano. Você vai gostar disso. Marcano está tendo problemas de real estate. Eu ainda não entendo por que Olívia Marcano estava envolvida em qualquer coisa. Por todas as contas, ela tinha dois ou três vezes o dinheiro que o Sal Marcano tinha. O dinheiro não significa nada para ela. De acordo com o que eu consegui, ela contratou alguém para matar Lucho. Queria fazer coisas mesmo. A finalidade... Eu acho que ela tirou de toda essa malha malha. Nós estamos fãs, Olívia. Você entende? Essa malha malha que Duval não nos chamou na will. Agora tudo está indo para o seu apóstolo. Você realmente revisou a will? Eu ouvi a parte que disse que toda a terra que eu estou construindo meu casino agora está indo para Steven Mothafucka de Gamo. Eu ouvi isso. Seis meses atrás, Remy revisou a will, mas ele nunca o executou. O que você está falando? Para que a will seja valida, ela precisa ser fechada. Cabeça, mulher, eu sei isso. O que significa para nós? Significa que eu tenho posições para contestar. Remy e eu somos parceiros de negócios em várias ventas. E uma das minhas companhias de guarda, liste a terra como um ancillor. Parece um sonho de alcalde. O que vai me ajudar? Eu não tenho a maior ideia. Mereço todo o tempo que eu tenho, está ligado nesse casino. Eu não posso atender uma grande luta legal. Tem que ter outra maneira de sair dessa malha. Steven está chegando para a cidade para o funeral. Eu poderia arrumar uma reunião. Ele oferecer um porcentagem dos pagos do casino, se ele adiciona sobre a terra. Sim. Sim, isso pode funcionar. Agora, uma vez que ele se torna, nós nos cuidámos dele. Ok. Estou colocando. Mas a minha paciência é que é o fim. Entende, Lívia? Estou cansado dessa malha. Tenha uma fé, Sam. Não dá tramadas dela. Todo mundo em atendimento era um rato ou parte da União Southerna, então pegar Lincoln ali foi fácil. Você colocou um velho em uniforme, e ele é quase invisível. Oh. Eu passei pela porta da porta e deixei ele, não nos deu uma segunda olhada. Não. Certamente, sua uniforme não foi suficiente para lhe passar Mrs. Mecano, personalidade de segurança. Eu coloquei um velho de LSD. Você sabe, a mesma forma básica, que usamos como parte do MK Ultra. E eu lhe entreguei a Lincoln. Ele usou um syringo, que colocou algumas caixões em todos os bebês. Em alguns minutos, alguém que bebeu aquela concoção foi fechado da sua mente. Eu. O que? O que aconteceu? Nunca aprendi a tê-la. Ha, ha. Você certeza? Você está por isso? Fico. Eu venho lá, coloco os guardos com a LSD militares, e venho a Olivia. Não deixe que aquelas malas vá em qualquer coisa. Lembrem, você não pode levar qualquer arma com você. como vai, amigo? Segue o carro para a esquerda. Você tem o case, o syringo está lá. E lembrem, a droga funciona rápido. e vai se machucar quem tiver uma droga realmente rápido. Não tem sentido dar a ninguém tempo para descobrir o que está acontecendo. Deixe-me olhar para você. Se eles te matarem, pelo menos eles vão ter algo bom para te burlar. F*** você. Ok. Se posso entrar na boa? Este Zé aqui, como é que é? Dou-lhe uma vida? Não tenho vida nenhuma para lhe dar. Você vê que todo mundo tem aqui no tempo. não tem nada. Esses cracos colocam suas mãos em todo mundo. Lazy, n****. Esse é o seu trabalho. Tive-me fora lá. F*** na verdade. Eu tenho meu carro. Onde eu sou? Você é melhor entrar no uniforme. Ou sair da minha cozinha, Claudel. Ah, ok. Tudo uniforme, vá. Deixa-me entrar. Olá. Posso? Me acompanhar. Você vai entrar. Pegar uma boda naquele pão. Parece uma puta maleta. Deve ter uma boda na verdade. A senhora Olivia vai fora. Ela vai falar algumas palavras para o Sr. Remi. Não pode estar na verdade. Sem nada de baixo no sangue do Deus. Me dá as vidas ou alguma coisa, hein? Pegue um deles fora para aqueles caras e servem-lhes de bebidas. E não vá falar com nenhum deles, seu filho. Pegue aqueles caras bebidas. LSD, com toda a gente. Acabei já. Não levaram ali uma que não levou. Falta esta. Vai ficar tudo alucinado. Tudo com umas trips daquelas. Ok, e agora? Leva esta comigo? Sirva o gerente. Gerente, como é que é? Não, pare aqui. Espere. Queres provar? Um bocadinho. Sei lá ver se isso bate rápido ou não. Espera ai, vou ficar aqui um bocadinho só para ver uma cena. Está a bater ou não? Está bom vinho chefe? Está bom ou não chefe? Eles olham para a bebida. Já está a passar alguma coisa. Népia? Sirvas os enlutados? What the fuck? Ok. Ok, vamos lá servir esta gente toda. Então eles têm um suspeito? Não, um. 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 Chegador de vento. Mais uma de os caminados aqui Anderson. Celeste também quer um bocadinho. Estes paciês nunca foram tão íntimos. Mas. Você não os assiste, eles ficam viciosos muito rápido Não, mas não posso gastar nestes, não é? Mas é que eles não estão a beber Tem que ser mesmo esta gente aqui Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês por vir para ver nosso amado amigo Remedival Alves Coisa que eles não estão a ver Acaba já Não consigo servir mais a ninguém já O que se passa aqui? Ah, este que era Parece ali um sinal, é isso? Calma Mas a sua alegria não é o que eu me enxergo mais sobre ele O que eu me enxergo mais sobre Remedival é que ele deu esta cidade Não, é isso Uma voz Essa garrafa dá para todos Pois é, também pus nas outras garrafas, não é? Posso esquecer disso Para todos nós Nos próximos dias e semanas Vamos honrar a sua memória Por levar a nossa cidade Por preservar o caminho da vida que nós temos querido Para Remi Oh Remi Remi Galhardo Sirva aos guarda costas do Olivia O que é o que é? Vocês não têm copo? Senhor? Não é que é uma bebida? Toma O que? Oh, provavelmente ele é um dos bons Os guarda costas é que é importante O guarda costas é que é importante Bora lá Oh meu Deus Tinha que ter servido-lhe o outro, é? Mas ainda não quero senão servir o outro primeiro Mas ainda não quero senão servir o outro primeiro Eu pensei que era o que esse alígato é como Claro? Vamos lá Isso também é cama não ganha E não vai ser nada Eu vejo o que você quer dizer Eu não tenho certeza de ter visto o meu irmão Ei, eu gostaria de ter apreciado que isso me fez O que ele ali? O que você sabe? Você disse que havia muito mais para a fortuna de Duval quando seu pai morreu Senhor, eu não sei o que você acha que você viu Não quero bem nada Eu vi o meu cliente com aquela Marcona, mulher Eu sei que ele está quase aqui E... Eu vou ir para a polícia Você sabe que vamos lhe derrubar para a lua, certo? Os verdes não conseguirem o pulo na U.S. de 8 Se você diz Sim Agora aqueles dois Com licença Sim Sim, eu vou te esquecer também. O que é você, com a pauta? O que eu vou te dizer com os irmãos? Nós nos lembrá-lo da primeira equipe que faz me perguntar o que eu tenho, irmão. Eu vou te dizer agora. É a única coisa que a União do Sul tem. Acaba já. Estou a disfarçar bem bem, então faça as pausas e tudo. Até agora já o outro deve estar maluco ali, o gerente. Deixa eu ver. Gerente, oh, já estás. Já estás? Tu como é que isso estás, é? Já está a bater. Consegui dar mais de pressa, irmão? Tu leva a garrafa? Leve a garrafa comigo? Ai, aos empregados que eles verem também. Fica tudo contente hoje. Ai, tudo bem cortadinha. Não liguem ao gerente que ele está ali só a tripomateca. E aí, novo garrafa, você pode fumar aqui. Sim. Você vê como o Clarence está se comportando? Parece que ele tem um pouco de tudo que está acontecendo lá. É. 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 E agora? Então. Mate Olivia Marcano Onde estás Olivia? Um hambúrguerzinho? Deixa o ataque Opa Alguém fez bosta aqui Eu pensei duas vezes antes de ir lá fora Alguém se entrou com esses caras Alguém está tudo tripado Não importa o que a Clarence diz, eu estou entendendo As pessoas foram loucadas Eu não sei o que é tripado O que eu estava dizendo agora? Eu só... Eu gostaria que eu pudesse mostrar-te É tudo conectado Oh my... Oh my god Está tudo passado Acho que abusámos um bocadinho na dose não Hihihi, olha esta Está a gordila mesmo Está tudo passado malucos Já há velas no chão e tudo Como é que eles fizeram? Ainda terão as velas no chão Alguém do... Oh my god Estão na venech crazy mesmo Estão na venech crazy mesmo Hiiiii estou a enxertar alguém Eu sou o Remi Ele está me Ai acaba já Oh my god Oh my god O que é o Livia? Também estás tripada... Uma coisa está errada Sim madame Oh my god bem o dizes não é? E lá está, bateu o pé mesmo Eles estão a me dar uma ideia de pressa meu, como é que eu chego Oh shit Fuck Dred, estás-te a matar Vou te deixar ai Posso andar aqui na boa Accomode a garrafa de vinho Mas tem que ser visto a eles Eles estão atacando-o bastante forte Pegue uma das suas mãos e veja se isso muda a sua mente Precisa sair daqui antes de tudo o que está acontecendo lá fora fica pior Acho que o nosso amigo negro aqui é um pouco de medo Não quer alguém sair daqui? Tudo bem grande É hora de você tomar uma camada Ok ok Vamos vamos vamos, é para onde? É para onde? É por aqui? É por aqui Dred Ah Dred não dá Como é que eu faço isto? Ei não me faça começar isto do princípio Seus crazy motherfuckers Tipo esta última parte era suficiente não? Deixo-te-o a segui-la É bem que sim Porque senão não é gandaldrabice Tem que estar a passar tudo outra vez Aquela parte Não sequer é sido difícil Sou estúpido fazer um gajo fazer tudo outra vez Ok nós não devemos ter armas não é? Ah boa boa Prontos Como é que nós vamos fazer isto? Estão no balcão Há Degamo registrado ainda? Não Não tem homem Não tem homem Não tem homem Vem uma das suas mãos Vê se isso muda a sua mente Nós precisamos sair daqui Antes de qualquer coisa que aconteça O que está acontecendo lá está pior Eu acho que o nosso amigo negro aqui é um pouco de medo Não quer alguém sair daqui? Tudo bem grande É hora de você tomar uma camada Guarda a arma Onde é que este lado já choveu? Olha lá Então Como é que estás? Eu tenho aqui outra pistola não é? Oh shit What the fuck? Tipo Não mandaram cocktail molotov nenhum para nada Acertaram ali numa bebida qualquer que estava ali Que é assim altamente inflamante What the fuck? Não é fácil Por causa da pistola que temos aqui também Não sei se consigo cumprir as ordens que eles dizem Sair daqui Não sei se consigo cumprir as ordens que eles dizem Sair daqui É daqui Não é vamos embora É por aí Não sei se você quer ir embora Vai por aí Vou me apanhar esta arma Você não sabe que você está morto? Nunca pensei... Nunca pensei... Precisamente A primeira vez que eu vi um novo show Ele parece tão bonita Dash e Ethan Ele vestiu os maiores vestidos Ele levou os melhores carros Sempre foi algo Tentamente romântico sobre tudo isso Não há nada romântico sobre roubarem e matarem pessoas Talvez não Mas certamente Estava emocionado Estava emocionado Onde está o garmo? Onde está o garmo? Onde está o garmo? Eu pensava que você ia me matar Você não vale o problema E nem um bocadinho Hum não posso te matar Bullshit Está bem vá Então Quem está aí a bater a porta E que máquina é esta Sniper Não é Um chupingardão Oi Não tens calma? Alguém está indo agora Pede aqui Zé Não deixe ele entrar Anda Está aqui esta armazinha Que curto mais Vou com esta porque para estar ali pode ter algum significado Sabe? Ela é boa a distância Se eu vou trocar por uma submachine Esquece Eu não estou perguntando A segunda vez Tanto garoto Você vai signar sobre a terra? Hum? Eu swear a cristo Eu vou bostar cada f*** Bone no teu corpo Tu me ouve? Hum? Eu não Eu não signo uma f*** coisa Oh f*** Pum Já estás tudo na igreja Zé O carasso O gajo já ri Parece que ri mas Zé E agora mano? São buéns mano Como é que eu vou resgatar esse mano? O que a gente vai fazer isto? É um bocado a suicida Eles é ali Outro ali Um porradão deles ali Isso quer ser para onde é que ele me virar meu? Oh f*** Oh f*** Oh f*** Hum? 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 Pronto vai dar bosta Vai dar bosta Vai dar bosta já Muito cedo logo Olha a quem Eighth Que que! Ou! O que foi tão antes strains Travamos aqui agora mano Quero certo Agora o que vai fazer? Pois é daqui Dimento Peraco Uuuu! Gosto desta machine! Tem poucas balas O dispara vai dar rápido não Boa Zé! Vocês estão me a ajudar mesmo fixe Por acaso Eu estou indo agora! Time for your beating boy Agora eu já trocava de armas já 17 balas não dá para nada Tinha trocado pistola também Não tem mais arma nenhuma boys Ui esta aqui é a que eu tenho né Yeah nice Let's go Who's next? That boy laid a patch Yeah the fuck They got that pussy over there Oh my god Está tudo bem contigo? Oh my god Minha mão está arruinada Estás a salvo Tua mão está estragada Está arruinada Bala não tens ideia da tua vida meu Gamo 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 Eu vou te sair daqui Mas precisamos de mudar Marcano provavelmente envolve mais men Yeah Ok Ok Eles me deram no meu carro Acho que ainda está perto Já começam eles com a cena do carro Já começam eles com a cena do carro Estava ao carro deles e o que caraz É isto? Ele está morto Os direi na mala tuve Esta merda é que gostar de funcionar Minha mão está arruinada Eu nem sabia mesmo Remy Não Não posso chamar a cena Oh shit Que a gente sai daqui Tu já tem o primeiro furado Essa é para mim uma bosta Estas fugas com a bofia Vou te contar Estão sempre uma treta Por que eu não posso chamar agora? Precisa perder a blu ou pressa para sair É uma ideia É uma boa ideia Diga-me para fora Quanto tempo você acha que você vai ficar lá fora? Mas como é que o resto ele te encontra? Ele se rompe a minha mão Justo... Eu só quero ir para casa Eu sei Escute Eu tenho um amigo Ele vai manter um olho em você por um tempo Ou seja Pelo menos até as coisas se calma Ok Obrigado Obrigado E você salvou a minha vida Não imagine Se não vem mais ninguém atrás da gente Se não Se não Os carros de peso não têm trocado Já Ai Nós vamos morrer Nós vamos morrer Quase que nos mata aqui Ai meu É vocês É vocês Com esta precaria Do carro Eu tenho que ir no vosso carro Porque Furaram logo as penas ai gente Estamos quase 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 Calma Olha a dona Olha a dona vando aqui O que aconteceu com Steven DeGarmo? Lincoln deixou-o comigo E eu saquei ele fora da merda E você ainda sabe DeGarmo? Como eu falo de vocês Não sei como eu falo de vocês Hum Hum Em 67 anos, nós estávamos em uma barra em Saigon, e essa gook bicha vem estrelando, a Skirt está quase cobrindo sua cabeça, e ela começa a oferecer a todos os jogadores. O G.I. quer chucky, chucky? O G.I. quer boom, boom? O que é que ela faz uma arma e ela matou três caras. Um parque de marinas na barra querem cortar a cabeça da cabeça, mas o Lincoln está parando, mantém ele fora dela até que os MPs aparecem. Se ele não ia matar aquele slag, ele provavelmente não ia matar a Olivia Marcano. Agora, o Lincoln me disse que ele não poderia vir na outra boca, que o mundo não funcionava assim. Eu passei a melhor parte de 40 anos tentando provar ele errado, quando eu estava apenas mentindo a mim. Olha como nos tratamos. A compaixão é um signo de maldade, mas a maldade é uma virtude. O pobre é considerado moralmente corrupto, enquanto todo excesso do poderoso é celebrado. Nós levamos crianças para morrer. Por quê? Para que alguém possa fazer alguns dólares? os criminosos. O Lincoln foi um certo. Ele sempre foi um certo. Não vai ter um outro Dr. King ou um Bobby Kennedy. Mas sempre vai ter um outro Sal Marcano. Um outro Sammy Robinson. Um outro Lincoln Clay. Nós somos pessoas dores e dores Ok vamos designar outro distrito sempre assim Espero que não seja outro para Cassandra Se não vou ter que dividir isto mesmo que esteja lá no distrito vou ter que dar a outro Há mais de esta cidade dentro do meu controle do que não Então você pode chamar a sua Cracker Cleanup Crew Mas no final ele deveria vir aqui Tenha bom tempo cara Não queria cair o seu último pedaço na cidade Esta cidade é o nosso, Lank and Clay Mas tem distritos aqui e vai vender maguita Burke este é teu Este é todo você Burke Eu tenho grandes planos para este cara E começa com uma estatua de Marcano Que se machucou por um badger Deus do céu, como é que fazemos que fazemos esta chata em um pedaço? Eu pensei que por um certo escaleta eu teria o seu rosto fechado por agora Você fez um bom trabalho aqui, cara Um sonho de verdade Não é verdade Não vamos esperar para ver onde vamos daqui Eu tenho esperado que o Lank e o Lank Vai ter nos matado por agora O que fizemos aqui? Tomando a cidade de Marcano e fazendo isso sem matar os outros? Nós temos que ser orgulhosos de isso Eu aceito Eu tive minhas dúvidas, mas não mais Você passou como você prometeu E eu estou feliz de ser uma parte disso Eu meio que pensei que eu seria um gator por agora Então, qualquer coisa que se chama de gator E eu estou bem Fala 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 Fala